Esses 5 Elfos não podem ficar de fora da série de Os Senhores dos Anéis da Amazon Prime Video. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os 5 Elfos que queremos ver na série, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A única certeza que nós temos sobre a série, se é que nós podemos falar isso, é que ela irá se passar durante a Segunda Era. Isso porque há um tempão o perfil oficial deles deu as boas-vindas à Segunda Era. Até o mapa que eles divulgaram por último veio com a Ilha de Númenor, que só aparece na Segunda Era de Arda. Lá no TT nº 417, eu fiz um guia básico sobre os acontecimentos da Segunda Era. Portanto, quem quer ir se ambientando no que a série deve mostrar, não deixe de conferir esse vídeo. Mas, no vídeo de hoje, vamos a uma listinha dos 5 Elfos que achamos essenciais para aparecerem na série. O primeiro que eu gostaria de ver é Gil-galad. Ele foi o sexto e último Alto Rei dos Noldor, sobre o qual eu falei lá no TT nº 190. Na Segunda Era, formou o Reino de Lindon na Terra-média, onde ficavam os Portos Cinzentos. Gil-galad era considerado o Alto Rei dos Elfos do Oeste e manteve o contato com o Príncipe Aldarion de Númenor. Ele chegou a enviar uma carta ao Rei Tar-meneldur, alertando-o do retorno da Sombra e pedindo a ajuda dos Homens. Gil-galad foi um dos líderes da Última Aliança de Elfos e Homens, sobre a qual eu falei lá no TT nº 107. Junto de Elendil, ele derrotou Sauron. O segundo Elfo que queremos ver na série é Celebrimbor, sobre o qual eu falei lá no TT nº 50. Era neto de Feanor e considerado o maior artífice da Terra-média. Buscando o Mithril, fundou o Reino Élfico de Eregion ou Azevin e governou sua capital, Ost-i-Nezil, a oeste de Moria. Celebrimbor era o líder dos Joalheiros Élficos, chamados Gwaith e Myrdaim, e todos eles foram enganados por Annatar, o Senhor das Dádivas. Este era, na verdade, Sauron disfarçado, e sob sua tutela, os Elfos fizeram os Anéis de Poder. Mas três Anéis foram feitos escondidos de Sauron, e desses, um foi para Lothlórien e dois para Lindon. Celebrimbor foi morto na Guerra de Sauron contra os Elfos, e os sobreviventes de Eregion foram para Emiladris, o Valfenda. Isso nos leva ao terceiro Elfo que nós queremos ver na série, Elrond, o Meio-Elfo, sobre o qual nós falamos tudo lá no TT nº 114. Na Segunda Era, Elrond começa morando em Lindon com Gil-galad e Círdan. Ele era o Arauto de Gil-galad, e vice-regente de Eriador. Elrond lidera uma força de Elfos para ajudar Eregion, mas eles não conseguem deter as forças de Sauron. Fundou-se então o refúgio de Emiladris ou Valfenda, para servir de bastião contra as forças sombrias. Ele recebe então o Anel Vilha. Elrond participou também da Guerra da Última Aliança, e estava presente quando Isildur pegou um anel. Junto com Círdan, aconselhou-o a destruir o Anel, mas Isildur se negou. O quarto Elfo que deveria aparecer na série é Círdan, o Armador, sobre o qual eu falei lá nos TTs 99 e 175. Círdan era o mais antigo Elfo da Terra-média, e alguns suspeitam inclusive que ele fosse um dos que despertaram em Kuivienem. Ele sempre aparecia em momentos quando tudo aparentava estar perdido. Era o Senhor dos Portos Cinzentos, que foram fundados no ano 1 da Segunda Era. Círdan costumava receber amigavelmente os Númenórianos, tornando-se amigo de Veantur, chefe dos marinheiros de Tar-Ellendil de Númenor. Foi Círdan também quem ensinou o marinheiro Aldarion como construir e manejar navios. Círdan também advertiu os Elfos sobre Anatar, e no fim recebeu Narya, o Anel de Fogo. Também participou da Última Aliança. A Quinta e Última Elfa que não pode ficar de fora é Galadriel, sobre a qual César falou tudo lá no TT nº 93. Após a Guerra da Ira, na conclusão da Primeira Era, ela decidiu ficar na Terra-média com Celeborn. De Lindon, Galadriel foi para Eriador e depois para Eregion. Galadriel entrou em contato com Amedir, dos Elfos da Floresta, e decidiu ir morar no reino de Lindorinand, ou seja, Lothlórien. A Senhora Elfica advertiu Celebrimbor do perigo dos Três Anéis, e aconselhou que eles fossem retirados de Eregion. Foi assim que ela recebeu Nenya. Ainda na Segunda Era, Galadriel foi com sua filha Celebrimbor até Emiladris em busca de Celeborn. Eles passaram uma temporada em Valfenda, e depois ainda iriam para Belfalas. Supostamente, a atriz Morfid Clark é a intérprete de Galadriel na série. Mas para mais notícias com novidades sobre o que vai acontecer na Amazon, acompanhe o TT News aqui no canal. Então é isso, pessoal. Ainda há outros Elfos importantes que podem aparecer na série. Se vocês querem saber quais, ou mesmo ver outras listinhas como essa, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Como de costume, as festas de final de ano estão chegando, mas o TT não para. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta o nosso fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram e também visite o nosso blog. Não esqueçam também dos links do TT lá na Amazon.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, um Feliz Natal, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho